Oh jovem avante, na linda que breve Jesus vos arrebatará. E quando chegar lá na glória, Jesus, o bom mestre, vos coroará. Oh cidade, é grande a vitória que Jesus lá na glória preparou pra você. E agora, segue a Cristo contente, sede firmes na luta, sem desfalecer. Oh jovem de glória a Jesus, que tirou-vos das trevas pra gloriosa luz. E agora, livres do pecado, tendo Cristo ao teu lado, que ao céu vos conduz. Oh cidade, é grande a vitória que Jesus lá na glória preparou pra você. E agora, segue a Cristo contente, sede firmes na luta, sem desfalecer. Oh jovem, não temas a morte, porque Jesus Cristo venceu lá na cruz. Orando também, vigiando, esperando a volta de Cristo Jesus. Mocidade, é grande a vitória que Jesus lá na glória preparou pra você. E agora, segue a Cristo contente, sede firmes na luta, sem desfalecer.